E aí, galera? Não pode falar galera. Não é galera porque não pode falar galera nos vídeos do Garden, porque o Coisinha está aqui querendo falar com vocês. Esses vídeos dessa semana não terão capas. Faremos as capas depois, porque estamos com problemas técnicos no nosso canal. E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 18 de março de 2019. Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Gore. E aí, galera? Não pode falar galera. Estamos para o vídeo 18. É 18 ou 19? É 18. Vídeo 18, segunda-feira. Estamos aqui para falar mais uma vez com vocês. Hoje eu quero fazer uma... Vocês se repararam que eu pergunto demais nos vídeos, né? Mas tudo bem, vai. É nóis na fita. E o nosso vídeo tem que ficar aí com a média de 1 minuto e 20, 1 minuto e 30. No máximo 1 minuto e 35. Né, Coisinha? Verdade. Se passar disso, a gente para. Não, não vamos parar também. Não é assim também, né, Coisinha? Não precisa pegar pesado. Não precisa pegar pesado, Coisita. Deixa eu arrumar aqui porque o negócio está coisado aqui. Vou virar um pouco. Aí. Agora está legal. Bom, então é o seguinte, gente. No vídeo de hoje eu quero perguntar para vocês qual é o critério que vocês usam para dar likes. É. Ou se você é como eu. O que eu faço? Eu abro o vídeo. Eu não sei. Eu acostumei. Eu não consigo mais fazer isso. Tudo bem. Pode ser que chegar no final eu mudei de ideia. Mas eu abro o vídeo. Já clico no like. E já abro... Já deixo aberto o texto para comentários. Não interessa. Eu dou like para todo mundo. Eu não é difícil. Assim, eu dou dislike se a pessoa escrever alguma coisa no texto, no título do vídeo e o miolo do vídeo não tiver nada a ver. Aí eu dou dislike. Ou se o vídeo tiver alguma coisa que não me agrada. O que que não me agrada? Talvez, vamos supor, o cara está falando, mas a filmagem está coisada assim. Ou ele põe muito na cara. Ou tipo, está aqui falando. Ah, não sei o que. E aí, galera? E aí, galerinha do canal do YouTube? Tudo bem com vocês? É, hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like se você não é inscrito. Então, não. Aí não. Se a filmagem estiver meio coisada. Se a imagem estiver ruim, mas o miolo estiver legal, beleza. Mas depende... E outra... Ai, meu Deus. Não. Ó, para mim dar dislike, gente, a coisa tem que estar muito ruim. Tá? E mesmo assim, dependendo da hora, eu ainda falo... Puta, coitado. Não ia ver. Ou coitada. Às vezes a pessoa se desdobrou tanto. Não viu que estava assim. Só viu. Não dá para assistir antes de postar. Só viu depois. Aí é complicado. Mas eu dou like independentemente da situação e do tema. Se eu for ver um vídeo que fala de política, eu ainda dou like. Pode ser que eu não comente, mas eu dou like. Eu dou like para todas as coisas. Ou... Que nem eu falei para vocês. O clickbait. A pessoa escreve uma coisa e no conteúdo está outra coisa. Aí eu não dou like. Mas também não dou dislike. Eu não dou nada. Ou muitas vezes eu escrevo, falo alguma coisa ali e já era. Mas é difícil eu dar dislike. Então, eu queria saber de vocês qual é o critério que vocês usam para dar likes nos vídeos que vocês assistem. Embora que... Vamos supor. Eu vou ver um vídeo... Deixa eu ter que falar de alguém aqui que é difícil eu falar. Porque se eu falar sempre das minhas pessoas, vão querer encher meu saco. Eu não vou falar do Eminem. Eu não vou falar do Afiliadex. Deixa eu ver aqui. Junto Misturado também não posso. Ana De Vito eu já falei. Marilene Ramos também. Ivana de Oliveira piorou. A Tina Poeta também. Ah, inclusive cobraram o link da Tina Poeta no vídeo que eu recebi o livro dela. Eu já coloquei lá, tá bom? Tá lá o link da Tina Poeta no canal. No negócio. Acho que foi o Diogo Pantera Negra. Ah, vamos supor. O vídeo do Diogo Pantera Negra. Se eu for ver um vídeo do Diogo Pantera, eu já vou chegar dando like. Não tem, porque eu sei que o cara é legal, que o cara é bom. O Under 10 é a mesma coisa. O Estúdio Prey também. O Chefe Oliveira. O Clique do JR. Então, para essas galera, eu já chego carcando like. A Jeito Priscila de C também é a mesma coisa. A Priscila lá do Tudo Dia é um pouco da mesma coisa. Também eu já chego dando like para essas pessoas. Então, é difícil eu dar dislikes. Agora, eu queria saber de vocês nos comentários qual é o critério que vocês usam para dar likes ou dislikes. Caso vocês deem dislikes nos vídeos. Eu, quando eu vejo um dislike no meu vídeo, eu não ligo. Embora que eu... Vocês aí que não gostam de mim... Porque eu acho que tem uma galera que não gosta de mim. Que tem... Não é coisa de gostar ou não gostar. Quer dizer que o dislike não quer dizer nada disso. Estou falando isso só para brincar, só. Mas eu estou precisando de mais uns dislikes aí para poder coisar, para virar coisa polêmica. Como que vira polêmico? Tem que falar besteira? Eu não gosto de falar besteira. Então, eu não vou virar polêmico. Não podemos virar polêmicos. Nós queremos agradar a todos. Crianças, velhos, adultos e idosos. Principalmente os com mais de 100 anos. É isso aí, coisinha. Nós temos que agradar, tentar, né? É isso mesmo. Vamos tentar agradar a todos. Porque agradar a todos nós não vamos conseguir. Não vai nenhum. Tem um cara aí que foi bom demais para todo mundo e não agradou todo mundo. Imagina nós. Nós vamos agradar alguém na coisinha. A camisa do Gore. A camisa do Gore. Então, é o seguinte. É isso que eu quero saber de vocês. O like é interessante. A gente fica com o ego coisado. Fala, nossa, eu ganhei um like. Olha, 20 likes, 17 likes. Porque tem gente que assiste que não dá like. A pessoa assiste, não comenta e não faz nada. Mas tudo bem. E tem gente que assiste e só dá o like e não comenta. Mas então, eu, como eu falei para vocês, eu já chego carcando o like para todo mundo. Não precisa nem pedir nos vídeos. Eu também não peço, né? Acho que é por isso que eu não ganho tanto like assim. Não peço like, não peço inscrição. A única coisa que eu peço para vocês é comentário. Que nem esse que nós estamos fazendo todo dia. Por que que a minha mão está doendo? Que nós estamos fazendo todo dia aqui, certo? Eu e o Coisinha. Eu e o Coisinha estamos aqui para tentar agradar a todos vocês, trazendo vídeo todos os dias nesse mês de março. Para o mês de abril, vamos trazer vídeos quase todos os dias, sempre que o fato for necessário para a criação de um vídeo. Sempre que virmos alguma coisa de interessante, possamos trazer para vocês. Eu ainda vou trazer essa semana, não dentro do março todo dia, um tour pela rádio. É, eu vou fazer um vídeo de um tour pela rádio. Talvez eu poste ele durante essa semana. Não sei que dia aí, talvez eu poste. Ele já está gravado. Eu só vou trazer para vocês. Mas também vai ser tipo o vlog. Não vai ter vinheta de abertura, nem vinheta de encerramento. Nesses vídeos do março eu estava colocando a vinheta de encerramento, mas a de abertura eu não estou colocando. E nessa semana, a partir de hoje, não teremos musiquinha, risadinha, nada. O vídeo vai ser a seco. Eu espero que vocês gostem. Até porque a gente está com um certo problema técnico. Então, para não parar os vídeos, eu não ia fazer mais. Porque não ia dar. Os problemas técnicos é embaçado. Mas a gente vai gravar e vai colocar os vídeos. E vamos continuar visitando os vídeos de todos vocês? Nesse domingo eu vou conseguir visitar alguns vídeos à tarde, na hora do almoço. Mas nós estamos sempre de olho em vocês. Ok? 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 E nós vamos embora, porque o nosso vídeo já deu os 8 minutos e 35. E a gente fica por aqui nessa segunda-feira, dia 18. Deixe nos comentários qual é o seu critério para dar likes nos vídeos das pessoas. Ok? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí